Olá, você quer fazer uma refeição gostosa? A dica é aqui no restaurante Rota Nordestina, olha que pratos deliciosos. Bom, você conhece o restaurante, fica aqui na ponta da praia e oferece uma gastronomia voltada para o Nordeste. Uma gastronomia já consagrada aqui, não é? Na região. E claro, agora o restaurante está com novidades, tem todo um cardápio especial voltado para peixes. Isso mesmo, são receitas do chefe muito deliciosas. Então, vem conhecer Rota Nordestina aqui na ponta da praia.